Quer economizar os Vila? Então vem, vem pro Vila, porque aqui você tem ofertas incríveis! É o melhor simbio novo da cidade, é a mais nova loja da cidade, que chegou com tudo, Vila Automóveis. Agora são duas lojas, uma em São Bento do Sul, que é a matriz, e agora a filial, aqui no Costa e Silva, na Almirante Jaceguai, com ofertas incríveis. Bom dia, Vila! Bom dia, Fabião! É isso aí, galera. Além de você pegar carro com procedência, qualidade, o melhor preço aí, você ainda vai ganhar aquele presentão, uma cesta de Páscoa da Cacau Show pra você e sua família. Melhores taxas do mercado, melhor avaliação do seu usado, com troco na troca, e a melhor negociação é só que no Vila, galera. Troco de carro aqui no Vila Automóveis, ganho de cara este presentão maravilhoso de Páscoa. Na hora, qualquer veículo que você comprar no Vila Automóveis, agora tu vai ganhar de brinde essa cesta de Páscoa pra você saborar com você e sua família, pessoal. E pode ter certeza que tem veículos de procedência garantida. Olha só, a primeira super oferta que eu tenho pra você, aqui no Vila Automóveis, este Polo Sedan. Ele é motor 2.0, câmbio automático, ele é completão, apenas 74 mil quilômetros rodados, é baixíssima a quilometragem para o ano. O ano dele é 2012, por apenas 32.900. Eu disse só 32.900, é incrível! Mas é só no Vila Automóveis. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta. Kia Soul, este é na cor do amor. É vermelho, lindo, maravilhoso. Você vai ficar uma belezura no seu interior. Motor 1.6, ele é completão. 2012, por apenas 32.900. Eu disse só 32.900. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão. Quer financiar? Aqui no Vila Automóveis tem as melhores financeiras do mercado. E o preço? É preço abaixo no preço praticado pelo mercado. Pode vir, porque aqui no Vila Automóveis você troca de cargo. Para fechar, nós preparamos para você este CrossFox 1.6. Ele é câmbio automático. É um 2013, por apenas 35.900. Só 35.900. Estou procurando um veículo. Não tem aqui na loja no momento. Você traz, procura, encontra e traz aqui para o cliente, Bila. Com certeza. Lembrando que nós temos duas lojas. Tem uma loja de São Bento e a outra aqui em Joinville. Então, pessoal, nós temos muita opção no estoque. Se a gente não conseguir o carro, a gente vai dar atrás, procurar o que você quer. E melhor preço, melhor negociação com procedência e qualidade. Não trabalhamos com carro sinistrado e nem leilão, pessoal. Pode vir que aqui é confiança, com certeza. Querem economizar os Bila? Então vem, vem, vem para o Bila. Porque aqui tem as melhores ofertas esperando por você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.